Quantos querem ter uma vida menos dura E não se tornar uma vítima das ruas Ver a formatura do filho, aplaude Dá um abraço apertado e sorri Entender, ninguém aqui é mais que você Tem dias turbulentos, mas não pode se render Mesmo quando tudo está difícil, não chora Baixar a cabeça não posso, não é agora A vida não é fácil, você sabe disso A vida não é fácil, você pode mudar isso Olha ao seu redor e me diga como está Os tempos de paz, quando irão voltar? Os anos de glória agora é distante Você faz seu mundo e o mundo é tão grande E tudo a sua volta muda, mas a vida continua Quando o sol brilhar, eu quero estar Onde o mal não possa haver Se não for lugar, então vamos buscar Lutar, sonhar, vencer O coração esfria com medo da morte A medida que a vida se arrisca na sorte Quanto tempo falta pra chegar a vitória Espera pra que se o futuro é agora Eu quero fazer tudo aquilo que posso Buscar meu melhor na melhor forma que posso Sentir a liberdade da minha música fluindo Ouvindo os atentos, o rap e meu hino Nunca imaginei que a minha música pudesse Trazer o melhor das pessoas, a flor da pele Fazerem se sentirem bem melhor e ainda assim Há muito que se conquistar além disso daqui Meu coração frenético bateu de frente com a dor Há muito tempo não me sinto do jeito que eu tô Três da manhã, três da manhã Meu pensamento voa Meu pensamento voa Quando o sol brilhar, eu quero estar Onde o mal não possa haver Se não for lugar, então vamos buscar Lutar, sonhar, vencer Quando o sol brilhar, eu quero estar Onde o mal não possa haver Se não for lugar, então vamos buscar Lutar, sonhar, vencer Se não for lugar, então vamos buscar Lutar, sonhar, vencer Lutar, sonhar, vencer E aí E aí E aí Obrigado.